O bumbum molhou, o bumbum molhou, o bumbum molhou, tiro! Com diais, saudações, minha estimada audiência, daqui quem falhou, Ernesto Salu, o melhor apresentador do melhor podcast da internet, hoje vou falar com um artista exótico, rústico, um artista que furou a bolha e chegou até aos Estados Unidos da América, um artista que não tem vergonha de passar vergonha, vem daí, ele bebe, o homem que bumbum molhou, molhou, bumbum molhou, o bumbum molhou, o bumbum molhou, bumbum molhou, tiro! O tchoboy, ele bebe, família, eu posso acontecer! Seja bem-vindo ao meu podcast, podcast satírico, mormão! Muito obrigado, mormão! Bumbum molhou! Bumbum molhou, família, que é o tchoboy, ele bebe! Molhou! Molhou! Bumbum molhou! Ele bebe, peraí, peraí, ele bebe! Ele bebe, escreve aí música! Se inscreve, escreve! Eu tenho uma forma de escrever diferente de outras pessoas! Diferente! Eu tenho um escrival totalmente fora do comum! Fora do comum! Fora do comum! Não tem como mais não! Ele bebe, vou começar um pouco, um pouco sério a entrevista! O que que aconteceu com ele bebe abandonar o grupo de rap e começar a fazer gerozuco? Tipo, na verdade, o mercado estava com uma tendência fraca! O mercado estava saturado! Tipo, de rap! Rappers não tem nada a ver! Eles não tem nada a ver! Então, ele bebe, de uma noite pra dia, acorda e disse, tipo, não! Vou trocar de vibe! Trocar de vibe! E tua rapa de sucesso! E rimavas bem! Rimavas bem! Não sei que! Mowey! Não sei que! Mowey! Mani, mani, que! Cantavas bem para estar naquela posição! Estamos anônimos! Eu tenho, tenho, tenho... Muito talento! Para não fazer nada! Ah, não fazer nada! Vim aqui para ver se consigo fazer um bota no lugar azul, que agora tá... Que eu vou, ele bebe! Tomou, molhou! Molhou! Tomou, molhou! Ele bebe, calma! Ele bebe! Agora vou, 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 vou fazer uma pergunta um pouco constrangida, ó! Por quê? Como é que o ele bebe recebeu a informação que o teu vídeo foi publicado pelo Snoop do... O Snoop Dogg ou Snoop Dogg, e muitas pessoas estavam ridicularizando a tua dança e a tua forma de vestir. Como é que recebeu? Eu sinto-me blessed! Bless! Bless! Abençoado! Abençoado! Vai voltar na���ices 이야기, não? Não! Não, tipo, o, elogiado americano é... É assim... É O americano elogio é tipo... Por isso é que o Marlene também, ele e-lo... Era assim! Exatamente! Quando o americano está por te publicar, tá te elogio... En Já importa, você vai se fazer por que pra o americano publicar, elogio! Mas o que aconteceu para, do nada, você deixar de vestir como um rapper, começar a vestir como um romano, se posso assim considerar, saia, camisola, camisa do escritório, com essa voz de uma pessoa que dorme todos os dias na discoteca, é o quê? Eu tive que fazer um update, o mercado, tipo, o mercado angolano não são criativos, eu olhei, tipo, os cross foi em calção, tipo, eu olhei, mano, tipo, o colega, ninguém está usando a saia, vocês que vão começar a olhar, quem sou de saia, quando eles começaram a ver o olhar ridiculado, vocês vão começar a gostar, e está aí, quando faço reboladas, rebolou, encolou, pum, pum, não tem que resistir, Esse disparo já vai matar muita zunguera, esse é o puro tiro Esse é o tiro do LBAB, quando eu puxo assim, LBAB, LBAB, tchau, vou LBAB, família LBAB, para além das saias e camisas, o que que teus fãs podem mais esperar disso? Eu falo, acho que meus fãs já não tem como esperar muita coisa de mim, o destino está feito, é conforme diz o ditado, por isso não é destinado para aqueles que falam destino Isso é o que é mais, é o ditado, será que daqui a pouco vai aparecer um, uma, um, um, um novo formato, LBAB, pro Max, com colar? Espresso todo, tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa, eu sou LBAB, a mixtape, está quase Tu a preparar uma EP? Uma EP? Uma EP? Há algum tempo publicaste três músicas num dia, tem muitas músicas LBAB, o LBAB, mas isso não é da cortina, LBAB, isso é da cortina, não? Xê, colou, LBAB, bombom morreu, sou reverente, sou reverente, sou reverente, tipo, arte, isso é arte, exige o artista navegar em outros mais, cuidado, pode apertar-se, coloca assim, faz parte do estilo, No estilo, todo artista, por natureza, tem que ter uma, uma forma peculiar, uma forma anatomicamente estrondável Estrondável, sim Isso é que faz o LBAB ser o LBAB, porque o nome é LBAB, porque o baby é da saia, o LBAB Vou te fazer uma pergunta, um pouco filosófica Onde que o LBAB espera estar daqui a 10 anos? Epa, o espelho está, tipo, num lugar onde tem muitas saias Ah, no armazém? No armazém de saias, fico, ia Será que o LBAB tem um balão de saia? Pai, eu já tenho uma senhora que me fende as saias, tipo, eu ligo sempre, quando aquilo cai, eu ligo sempre as saias As meias As meias As meias O meu drip é que é doutor de mensal Ele bebe, bebe? Bebe cerveja? Não, não, não bebe cerveja, só consumo bebida alcoólica Ah, ok Ele bebe Ele bebe, bebe família Ele bebe, explica ainda um pouco a parceria que tens com o Diboba Porque é uma coisa que tem funcionado há algum tempo, tem funcionado Já viste, conheces o Diboba? Conheço Diboba, nunca vi a cara dele Ah, bom Nunca vi a cara dele E como é que tem funcionado essa parceria? O Diboba é um homem, um cara fixe Alguém com Um cara fixe, você nunca lhe viu a cara dele, mano? Ele é um cara fixe Tipo, ele tem uma cena peculiar Que a máscara do Diboba também tem uma saia Então, estamos a tentar fazer um coiso, um projeto, mascarado o saiote Um projeto que Máscaras e saias Isso, isso Máscaras e saias Máscaras e saias Então, Diboba é um grande irmão Grande irmão Ele não tem olhinho dele, sempre foi em condições Já comemos e é uma quantia Quer dizer Nunca vi a boca dele, mas Não lembra quanto Eu acho que quando você vai para divulgar os teus As tuas músicas nos povos Daí não te perdem mais calção, né? Só te perdem, já saia Já saia Já saia, já saia Eu sou anti-calção Ah, você não dá calção? Não, não, não Todo tipo de trabalho que eu tiver que fazer Numa calção, não só saia Epa, mas estamos com bem o teu trabalho Obrigado Obrigado E tudo que fura a bolha Nós prestamos atenção? Não tem como Você é uma pessoa que chama a atenção Eu sou tendência Eu sou tendência E também às vezes é ridículo E algumas pessoas falam isso Isso é ridículo Para quem não conhece a arte Acha isso como ridicularização Mas nós que somos artistas como Snoop Dogg Acha que isso é verdadeira arte O verdadeiro artista É aquele que tem uma coisa que eu não tenho Por exemplo Eu tenho uma coisa que eu não tenho O que? Eu tenho a saia Então se for assim toda mulher é artista? Não A mulher é um artista no lugar errado A mulher é artista Eu sou Eu sou o pai grande delas Como morreu E a tua esposa Não fica constrangida Em ver o homem A ganhar pão com saia A princípio ela estava assim Meio 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 triste Mas depois quando eu trouxe um monte Um dia eu consegui Com a trabalhadora da saia Tiraste do bolso da saia Falaste da saia Falei Tá aqui Ela disse não Os povos atrás das saias Me entregou essas delas mais Por isso que eu falo Que eu tive mais saias do que ela No princípio as saias que usava Eram as saias dela Não, não As saias dela Também você roubou as saias do filho Exatamente A pequena do filho do Zua As saias dela Exatamente As saias dela Estão comigo Já não tem mais nenhuma saia no mercado Não tem mais saia Quem pôr saia Chega você na pensão não dá trabalho Sabe né É só levantar a saia Bom bom Por isso que eles me gostam Eu chego lá levanto Faço assim Tá Deixa um recado aí Deixa um recado aí Família É que eu te ouvo o El Baby Esse ano Para preparar coisas estrondáveis Para o El Baby Tá bom Família Fiquem conectados Sigam as redes sociais do El Baby A nossa promessa Da música Cada país tem um louco dele O nosso El Baby Bom bom molho Bom bom molho Chega El Baby Chega O El Baby Digui 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 Disparo Pá 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 Raspa Pá